Câmbio é copô, começando mais um reality show do motoboy, daquele modelão Tô aqui no condomínio Morada São Luís agora As casinhas da hora, hein, mano, aí Cê tá doido, é só mansão, meu parceiro Tô indo pra entreguinha lá no Neão agora, rapaziada Só entreguinha longe eu peguei dessa vez Nossa senhora, tamo na correria Porque se o piloto ligar, fala que tem entrega Aí moeu, hein Aí azedou o pé do frango Que até a gente chegar lá Olha que da hora esse quadro, é tipo um quadriciclo Aqui dali, né, mano Tem até campo de futebol na casa, o bagulho é engelado Essa casinha é da hora, cê tá doido Quem sabe um dia a gente não consegue, né Se Deus abençoar aí Vamos que vamos Marcha na boneca Vamos pegar pras esquerdas No sentido portaria Aqui é cheio de lombada, mano, isso que é foda Tem que ficar erguendo a bolsa Pra os bolos não balançar A guardião na moralzinha Oba Opa, nóis Duas volvos na garagem Aí sim Cê tá doido Deu vontade de morrer no condomínio assim, mano Nossa, não tenho dinheiro mesmo Porque a vontade eu tenho Casa gramadinha Pá Da hora É isso aí, né, cachorro Bora que bora Vamos que nós estamos meio que atrasados Já nessa Tem umas entregas aqui Parece que era pra 3 horas É, são 3 e 40 Só que é o seguinte Eu tomei mó canseiro aqui na portaria, mano Diz que tinha um carro só na minha frente ainda Cheguei na portaria ali Fiquei esperando uns 10 minutos, cara Falar pra você Só por Deus Aí a boca não é boa Aí atrasa o boy O boy cheio da pressa já E chega na portaria Tem que ficar esperando ainda Nossa E aqui tem que passar por duas portarias Tem essa aqui E mais outra ainda Pera aí, rapaziada Toda vez não dá certo na primeira Vamos Será que tem que aparecer na câmera? Aham Tem que aparecer ali na câmera ali Só por Deus Bora, 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 bora Baixa na boleca agora Sentir do União Do União, né Vai lá pro São Gabriel 2 Só entreguinha longe de quilômetros Cê tá doido Só por Deus E o Entreguinha de bolo ainda, rapaziada Então eu tenho que ir na cautela As costas chegam a dói, mano Você tem que ficar erguendo na Brasilembada Tem que ficar equilibrando a bolsa Pra não misturar tudo Bagunçar tudo aqui dentro, né O bolo chega lá perfeitinho Né, meu parça Marcha, cachorro Marcha na boneca Que fala Hoje eu acho que eu já vim Fazendo entrega aqui já, mano Se eu não me engano É, vim sim Vim lá no Moradas ainda Ah, essa mulher tá muito devagar Deixa eu passar ela O motoboy tem pressa O motoboy tem pressa E não tem tempo Isso que é foda Aqui, né, vai meter um gatão nervoso Ai, pai, para O cara do carro deve ficar doido, né Fala que maluco doido, mano O motoboy só faz cagada Ele deve pensar Ah, de vez em quando Tem que fazer umas cagadinhas, né, mano Pra adiantar as entregas Mas tudo na cautela, né, rapaziada Vamos fazer loucura também Ó, as vombadinhas Só erguem a mochilinha, ó Marcha Vamos que vamos No leão ali agora Ai, que susto, caralho Acho que o carro ia virar aqui, mano O carro tá do outro lado da rua O motoboy tá emocionado Cê é louco Só por Deus, viu Nossa, a lombadinha Nossa senhora, nossa Pegou a mochilinha Daquele jeito Quem lembra do acidente do motoboy Que teve aqui, mano O bagulho foi louco, hein Nasceu de novo Foda, hein, meu parceiro Parceiro Igor Tem canal no YouTube aí, rapaziada Igor 011, se eu não me engano O canal dele Vamos no leão agora Rua 3 Que fala Rua 3 417, eu acho que é o número Se eu não me engano Tamo saindo do condomínio de luxo Pra ir pra uma quebrada O bagulho é louco, né Entrega em qualquer lugar, rapaziada Que nós não tem essa, não Cada quebrada que eu já fui Falar pra você Só por Deus Minha boca não é boa Nossa Daqui eu tenho que voltar de novo Pra ir lá no São Gabriel Lá na Santa Carolina Acho que é o nome da rua Se eu não me engano Mano, essas ruas tem muito buraco Muita lombada Cê é louco, meu parça Esse caminhão vai dar reto é na onde? Vai virar aqui, eu acho Marcha na boneca Cachorro no manho Tesouro da favela Mano, eu tô achando Que eu vou até ir por baixo aqui Porque a rua é mais asfaltada Tá ligado? Ou melhor não Deixa eu ver É, melhor ir por baixo aqui, ó Que a rua é melhor, mano Pô, já é asfaltada Por cima aqui é só para Lepip, tem uma buraqueira do caramba Aí passa no meio dos caras ali ainda Tá quebrado Cê tá doido Nossa Vamos conferir aqui se é isso mesmo Não é o número Vamos celular, desbloqueia Meu senhor tá querendo dar pau já Essa bagaceira Ó, cadê? 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 João Garcia 417 É isso mesmo, produção Tá ligado? Maluca, eu vou botar o barco, tá ligado? João Garcia Ai, cara E essa daqui mesmo, parça Olha a rua Como é que é O bagulho é louco E os números aqui é tudo bagunçado, mano Isso que é foda 417 417, meu parceiro 7, 8, 9, 22 Mano 19 Aqui, meu parça Achei Vou, vai Vamos Deixa eu ver Essa daqui Ó, troco pra 50, né? Tá no saquinho aqui, tá? Falou Obrigadão Tá Carolina Agora Número 106 Falou Boa tarde E agora Eu tenho que ver por onde que eu vou tá indo agora Se eu vou por dentro Se eu vou por fora Vamos por aqui, cachorro Nossa, a rua aqui é ruim de andar, mano Não era pra mim ter vindo por aqui, não Rua Santa Carolina E aí, ó Finalizada Daquele modelão que fala Você tá vendo? Nossa, era pra mim ter ido por cima ali Mas por aqui também tá bom Eu fiz um cortezinho de caminho ainda, cara Só a rua aqui é ruim de andar, meu Vou lá no São Gabriel 2, meu parceiro Ainda não sai entregue no piloto Ainda bem, mano Porque senão ia demorar pra chegar lá, cara Essas entregue que eu peguei aqui é tudo longe Você tá doido? Uma longe que a outra Essa do condomínio aí quebrou as pernas Que foi lá no final do condomínio ainda Condomínio já é longe, já é a rua, então Mais longe ainda Aí a boca não é boa Ixi, Nutrimais Mandando mensagem aqui Mais duas O bagulho tá louco nos freelancers, meu parceiro Estralando, fala Nossa, era Era só É Vamos que vamos Daqui é modelo Deus abençoe o troco de hoje Vamos que vamos Rapaziada, já vou encerrando esse vídeo por aqui Vai deixando o likezão pra fortalecer o canal E é nóis Tamo junto Fui Tchau